Deja-feira Aplausos O pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão nos assistindo pelo ouvido Hoje? Show de bola Primeiramente Vamos agradecer A presença do Rodrigo ter vindo Aceitou o nosso convite Isso Imagina, é um prazer Estar aqui com vocês, ainda mais Eu que sou o ilustre desconhecido Da dublagem, estou sendo privilegiado Aqui neste podcast Mas aí nós temos duas oportunidades Uma, de mostrar Que talvez você não seja tão desconhecido Pode ser que alguém procure esse podcast Para ouvir por causa do seu nome E se tiver Alguém que não te conhece também Vai acabar conhecendo agora Isso é bom Só vejo vantagem Só vejo vantagem Esses podcasteiros Com as vozes lindas Obrigado Você também tem uma voz linda Estou lisonjado Olha bem aqui Veja bem essa voz Enfim Eu começo Pala aí Talvez você não tenha ouvido nosso programa ainda Mas pode ser que você comece a ouvir a parte de hoje Mas a gente trabalha da seguinte maneira É um jogo de bate-bola Então é uma pergunta minha É uma pergunta do Pedro Quando a gente se anima muito Costuma que um Às vezes atropela o outro Faz mais uma Mas a gente se entende depois Então Tá maravilha Posso começar? Então eu começo Dessa vez Eu começo Dessa vez Entrando de cara Com estúdios Como começou essa carreira artística Foi com teatro Locução Conta a história Como é isso? Olha Essa história Eu vou tentar resumir Que ela é É Não é tão longa assim É só Desde que eu era criança Eu sempre gostei muito De De música Imitava o Michael Jackson Em casa Só dançando Minha madrinha dava risada pra caramba Porque eu tinha cinco anos Então não tinha muita graça Depois comecei a tocar violão Na escola E gostava muito Aí comecei a fazer aula de guitarra E comecei a querer Ser músico Olha as ideias Comecei a querer ser músico Só que chegou Sei lá Terceiro colegial Meus pais Meu pai na real Falou que eu precisava Escolher uma carreira Que música era muito difícil No Brasil Que era um plano B Que aí eu ia Trabalhar normalmente E se a música um dia Desse certa Aí eu trocava de carreira Enfim Aí eu escolhi Coisas normais Fui escolher Publicidade e propaganda Depois Fiz três anos Parei Depois fiz Gestão da qualidade Depois fiz Pós em ADM Só que Nesses intervalos Assim Da minha vida Isso aí Eu fui acabar Com uns 26 anos Mais ou menos E a arte Ficou totalmente de lado Cheguei a tocar em bar E coisa assim E parei Parei Porque daí você tem que fazer escolha Você começa a trabalhar Acordar de madrugada Pra fazer faculdade Depois pra trabalhar No horário comercial normal Então você para De tocar De estudar Essas coisas Só que aí Em cada emprego Que eu passava Eu fui percebendo E analisando A minha estadia Nesses lugares E eu vi que Eu sempre estava Fazendo as coisas Por causa de alguém Porque meu pai Falou Que eu Música Não dava certo Aí fui fazer outra coisa Aí eu conheci um gerente Que era legal pra caramba Aí fui fazer qualidade Que era o que ele fazia Aí conheci outro Que era legal pra caramba Aí fui fazer administração Que era o que o cara fazia E aí em determinado momento Eu Trabalhando numa empresa Que era De saúde É Eu percebi Eu era muito amigo Do meu chefe Pra variar Eles são Porra Eu sempre tive chefes legais Pra caramba E numa conversa Comigo Ele falou assim Cara Recebi uma proposta Tentadora Olha Eu só não fui Porque Meus filhos são pequenos E tal E eu acabei de vender O apartamento Então a situação Agora não é de arriscar Nesse momento Caiu uma ficha Na minha cabeça Acho que de uns 40 quilos Assim Falei assim Cara Eu só estou nesse emprego Por causa desse cara Certo Porque a equipe Era muito pequena O laboratório De medicina Diagnóstica Era gigantesco Tem no Brasil inteiro No Brasil inteiro Mas a equipe da qualidade Era muito pequena E aí eu desenvolvi Uma amizade legal Com ele Mas eu não gostava Do que eu fazia Assim Então eu estava lá Pelo ambiente Pelas pessoas Mas não pelo trabalho E quando ele falou Que Tipo Pra ele Ele Óbvio Que ele viria o melhor Pra ele Pra família dele Eu entendi Que eu nunca escolhi O que era Melhor pra mim Eu nunca escolhi O que era mais interessante O que eu gostava mais Eu escolhi sempre Agradar os outros E quando essa ficha De 900 quilos Que eram 40 E agora Com a gravidade Viraram 900 Caiu na minha cabeça O que eu gostaria De fazer de verdade Né Não por Porque Por ter idade Na verdade Músico Quanto mais velho Mais experiente Melhor Artistas São assim Né Acho que todo mundo Na real E E aí eu falei O que eu gostaria De fazer Já que música Já não me identifico Mais pra tocar No Brasil Porque eu sempre gostei De rock clássico Né Guns N' Roses Eagles Ozzy Fred Mercury Eu falei Pô Isso Os caras já existem Né E não vou fazer um rock Inglês aqui Eu nem falo inglês Na verdade Eu gosto só de tocar guitarra Então música Não vai ser minha parada E aí Eu tinha 28 anos Nessa época E aí eu falei assim Cara Eu sempre Sempre gostei muito De dublagem Principalmente nos desenhos Que é muito livre Sempre gostei muito Do que os desenhos Trazem pras crianças Sempre gostei Dessa ideia Né De Das questões Emocionais Das questões De aprendizado De educação Que tá contida Nos desenhos Muitas vezes Lembrei de Chaves Falei Cara Eu só descobri Que Chaves Era dublado Por um acaso Assim Quando entrou Aquele conflito Na minha cabeça De Acapulco Guarujá E São Paulo Falei Ué Mas Em São Paulo Guarujá Não é no Brasil Aqui em São Paulo Mas Acapulco No México Como assim De onde que é isso E aí eu lembrei Eu falei Cara A dublagem É sensacional E aí eu escolhi Fazer um curso De introdução A dublagem Trabalhava ainda Nessa empresa De De medicina Diagnóstica Aí eu falei Deixa eu fazer um curso De dublagem Pra ver se eu gosto Né Porque O resultado final É maravilhoso Mas e o processo Será que eu me dou bem Será que eu sei Será que é bom Né E aí eu fiz um curso De introdução A dublagem Em 2013 Então faz Em outubro De 2013 Vai fazer nove anos Que eu tomei Essas decisões Então E aí Foi lá Que eu identifiquei Que cara Realmente é o que eu gosto Eu sou muito ruim Mas é o que eu gosto Foi genial Estar ali Fazer aquilo Por ninguém A não ser eu mesmo E aí eu decidi Seguir a carreira De ator E de dublador Pra atingir Esse Esse mercado Pra poder viver disso E desde então Me formei como ator Fiz o curso De dois anos Entrei numa companhia De dança-teatro Fiquei por três anos Lá com eles Fiz uma série De cursos De dublagem E aí até chegar hoje No dia de hoje Que eu consigo Dividir A minha carreira Porque depois disso Eu trabalhei Na Cruz Vermelha Durante um tempo Durante dois anos Que era o tempo De eu me formar Como ator Porque se você não é ator Você não pode Exercer a profissão De dublador Então eu ainda Eu ainda não podia Trabalhar com isso Então fui estudando E permaneci ali Na Cruz Vermelha Trabalhando com uma amiga E aí teve uma hora Que eu me formei E agora Aí agora A gente pede as contas E vai Para as cabeças Só que aí O que aconteceu Nessa época Eu fiz um curso Fiz um curso Da Unidube Enquanto eu trabalhava A gente pode falar nomes Eu acho que pode Claro, por que não? Não tem problema não Pode? Por que não, né? Isso faz parte da sua vida Você não tá fazendo Demogando É só o que você fez, né? Isso E nem vou elogiar Eu denegri nenhum deles Assim É mais neutro Exatamente Aí eu tinha feito Um curso da Unidube Enquanto eu tava Na Cruz Vermelha E aí Chegou o final do ano Eu falei Bom, preciso de mais cursos Porque É muito curto Eu preciso De fato Me desenvolver Tem gente Que já era pronta Tem gente Que Só pela carga De vida Da pessoa E a artística Que ela já tem Puta vozeirão Puta interpretação A pessoa só precisa dublar Eu não Eu era muito ruim Aí eu falei Bom, vamos lá Preciso fazer outro curso Aí fui pra do Brasil Falei Putz Como eu sou ruim, cara E aí eu pedi demissão O que eu vou fazer agora Porque até eu conseguir Me manter E permanecer na dublagem Como 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 profissional Vivendo só disso Vai demorar muito tempo E aí eu peguei O dinheiro da rescisão E eu investi Num curso de técnico De áudio No IAV Pra aprender A parte técnica Aprender um pouco Sobre som E depois fiz um curso De Pro Tools Numa empresa Lá do Rio de Janeiro Que dava certificado Da AVID mesmo, né Aí eu até fui pra lá Fazer a prova rapidinho E foi aí que eu me tornei técnico De áudio De dublagem E aí eu fazia o curso Em paralelo E comecei a procurar Trabalho de técnico Pra eu poder É Ter uma fonte de renda Porque senão Eu não ia ter nada E aí você pensa A dublagem é autônoma As pessoas costumam te chamar Rodrigo, você pode fazer uma escala Amanhã Das Das 15 Às 16 Padrão Uma horinha Se eu estiver trabalhando Numa empresa Por exemplo Como a Cruz Vermelha Que eu era CLT Que eu tinha horário pra entrar Horário pra sair Eu tinha que bater cartão Ponto Justificar uma série de coisas Um dia ou outro Talvez o seu Gestor permita Que você saia E faça uma escala Volte Ou um dia ou outro Você consegue marcar No seu almoço E voltar Mas você não consegue Estar presente no mercado Você não consegue visitar Estúdio Você não consegue fazer nada Estando numa carreira Assim CLT Então eu sabia Que aquele não era o meio Você não consegue se manter Se você só trabalhar Uma vez Por uma hora Nossa Exatamente Exatamente Esse é o raciocínio Então O que eu posso fazer Para estar presente No mercado Me desenvolver E pagar as minhas contas Eu O que eu escolhi Foi o trabalho De técnico de áudio De dublagem E aí E aí nesse E aí nesse Meio tempo De lá pra cá Eu ainda não consigo Ficar Somente como Dublador Por questões Das minhas contas Da vida que eu fui Estabelecendo Então eu trabalho Ainda meio período De técnico Mas só em um estúdio Que é na DPN E o restante Do período todo Eu fico disponível Para dublar E também Para Uma companhia de teatro Que eu ingressei Recentemente Mais para fazer Os trabalhos Das vozes Em off E tudo mais Mas como O meu foco Sempre é o artístico Sempre que existe Um conflito De horários Por exemplo Eu sou autônomo Então eu aviso O pessoal Semana que vem No dia 8 Eu peguei uma escala Das 11 Até as 13 E aí eles Colocam Outro técnico Para me substituir Nesse horário E a gente Sempre vai conversando Eu trabalho Até as 11 E aí 11 Eu começo aqui No remoto Faço E depois eu volto Ou não Ou acabo o período Com outro técnico Então foi um jeito Que eu consegui conciliar E aí? Continuando aí Cara Aproveitando A deixa Eu só queria dizer Que a sua história De vida Apesar que você disse Que gosta muito De desenho Para criança A sua história De vida Me lembrou Um desenho Que não é Para criança Mas com uma mensagem Muito importante Porque assim Você falou Que na sua vida inteira Você acabou Seguindo os sonhos Dos outros Exatamente E só depois Você percebeu Que não era O que você queria E aí você foi Seguir o que você queria Isso me lembrou Muito o Berserk Cara Olha só Fã de Berserk Tem que lembrar De Berserk É justamente isso Você Ou você Segue os seus sonhos E faz o que você Acha ser certo E colhe O que você planta Ou você vai Trabalhar Para o sonho Dos outros Basicamente E assim É impressionante Cara Como você Passou a sua Carreira inteira A sua vida inteira Estudando muito Muito Tipo Você falou Não Depois eu fiz isso aqui Depois eu fiz isso aqui São todas profissões Profissões diferentes Que você provavelmente Teve Exatamente Entendeu Então cara Você deve ser muito estudado Deve ter 300 cursos aí No mínimo É Inclusive É uma Dedicação Top Né Assim Uma Eu tenho medo De me enfiar a cara E Estudar Por exemplo Eu estava pensando Isso eu posso até cortar depois Mas só para confessar Estou pensando em fazer Uma pós-graduação online Eu estou perdidinho Só para fazer o cadastro Entendeu Então assim Eu admiro A tua coragem De De Ir Para coisas Tão diferentes Das outras Talvez tenha alguma Ligação Distante Né Mas ainda assim É Muito Diferente Cada uma Que você escolheu Uma hora você estava fazendo Uma coisa Outra hora Outra coisa diferente E Assim Eu me surpreendi É Exato Tem 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 uma profundidade Muito grande Nessas análises Se a gente for Levar A fundo Então Você vê O que que O que que faz Uma pessoa Na verdade Seguir o sonho Dos outros Essa necessidade De agradar De pertencer De ser amado E tudo mais Tem uma série De análises Psicológicas Que eu fiz Durante o tempo Também Considerações familiares E tudo mais Para você conseguir Se ajustando Porque isso que o ser humano Busca Todos eles Todos Eles buscam Se encontrar E buscam Ser felizes Só que tem gente Que as vezes Por falta de esclarecimento Conhecimento Busca isso Por exemplo Através De um vício Através De uma vida De prazeres superficiais Ah balada Vamos consumir Vamos ter coisa Sair a cerveja Todo dia E É exatamente Um hedonismo E aí não vai encontrar Isso fora de si Você está sempre procurando Algo externo Para disparar Esses gatilhos E agora me sinto bem Só que acabou E agora Me sinto bem de novo Então a pessoa A gente não é orientado Na verdade A ter autoconhecimento E se autodesenvolver E estar em paz Consigo Se a gente estiver Em paz com a gente A gente não vai Gastar tanto A gente vai consumir A gente não vai querer Ter o maior carro A gente não vai querer Ter o melhor Porque eu não preciso De nada Além de mim Para conquistar os outros Para ser amado E pertencer Então essa insegurança Básica Que vem do nosso nascimento Que é a necessidade De sobrevivência E ser cuidado Ela é explorada De uma maneira A manter a gente Ignorante Para que a gente continue Alimentando o sistema Enfim Eu estou explorada Muito bem Por sinal Pelas pessoas Que sabem Fazer isso Sim E só chegando Com o gancho Desse momento filosófico Pelo menos no Brasil Eu posso falar Com convicção Que desde Da escola Não é Ninguém quer Que o ser humano Tenha autoconhecimento Nenhuma autocrítica Nenhuma autoreflexão Nunca E quanto menos Tiver Melhor Para eles Sim E é um ciclo Que você vê Que vem Ele é sempre Vicioso É Vicioso Repetitivo Alimenta Exatamente Exatamente Chega num ponto Que hoje eu vejo As coisas Elas vão se renovando Então você vê que Quando Embora a internet Tenha dado Voz A muitas pessoas Que não precisavam ter Ela também Disseminou um pouco Dessa Ela democratizou Muitos conhecimentos Então hoje Por exemplo A gente tem podcasts Falando de tudo Cientistas Psicólogos Então as pessoas Que gostam disso Elas tem acesso Ao conhecimento Muito mais fácil Tem um canal Que ela desiletizou O conhecimento E aí com essa mudança Hoje você tem Um incentivo Grande A procura Do autoconhecimento Então você tem Muitas pessoas Que conseguem Seguir Os gurus Indianos Diretamente Eu sigo Por exemplo Eu consigo ver O canal do NeuroVox Do Pedro Calabres Que é um Neurocientista Genial E ele Por exemplo Explica O que é O cérebro apaixonado Ele explica Como é o cérebro Pós-paixão Ou seja São alterações químicas Que a gente sofre No corpo Não é tanto Uma mágica Tipo como A novela Vende Então você consegue Entender como Seu corpo funciona Você entende Como a sua mente Funciona Como o seu comportamento É alterado Que é passageiro O que vem depois disso O que é uma construção Que não é aleatório Ou seja Você precisa investir Nas relações Você precisa ter Uma participação ativa Para que o amor Flua Enfim São coisas Que a gente De assistir novela Não Você vai encontrar O seu grande amor E se está ruim Troca Né Assim O link Para o Pedro E a gente deixa Esse link Na descrição Que tu está Fazendo propaganda Então a gente Deixa para as pessoas Verem também Que é coisa boa E isso É Porque assim Tem muito conteúdo É um conteúdo Gratuito Que ele disponibiliza Óbvio que quem gosta Muito desses assuntos Ele tem os cursos dele Eu nunca comprei Nenhum curso dele Mas só de você pesquisar E entender Ele Por exemplo Ele explica o básico Das emoções humanas O que é a felicidade Ele fala de pesquisas Que foram feitas Durante 75 anos Fora do país Em Harvard Com pessoas De todos os níveis sociais De todos os níveis Econômicos Psicológicos Para descobrirem O que é a felicidade humana É a pesquisa mais longa Feita da humanidade Então cara Pelo menos na época Que eu assisti o vídeo Era né Hoje eu não sei Se ainda é Então cara É muito conteúdo Gratuito Para tipo Vá se conhecer Entenda um pouco melhor O que acontece E é por isso Que eu citei Mas Voltando dois passos Atrás Eu não tinha Esse esclarecimento Todo na época Então eu simplesmente Fazia as coisas Para ser aceito Né E Para ser aceito A vontade dos outros Agradar os outros Era melhor do que Agradar a mim mesmo E aí Acabei indo Por esses caminhos Então eu fui Não obrigado Eu sempre também Você percebe né Esse discurso De eu precisar agradar É de uma pessoa insegura Então eu preciso Estudar muito Para me sentir capaz Então cursos de dublagem Por exemplo Eu não citei Mas eu fiz Eu acho que uns oito E eu faria mais E eu faria mais Porque passa um tempo Eu quero ver Como eu estou de novo Mas chega uma hora Não só Uma grande amiga minha Chalana Costa Mas a Pathy Souza Também já Em conversas Comigo Já falaram Rô Você não precisa De tanto curso Agora você precisa Mais se pôr em prática Trabalhar mais E tudo mais E eu entendo E eu entendo Total elas Porque faz sentido Eu me capacito Depois eu aplico Aí eu me capacito De novo Eu aplico É o ciclo Da melhoria contínua Aprendi na qualidade Serviu para isso PDCA Então você se programa Você põe em prática Você analisa O que está faltando E você se capacita Aí depois você se programa Põe em prática Enfim Uma coisa que não acaba E aí tem coisas Que eu vi O último curso Que eu fiz Foi com o Marcelinho Campos Um cara maravilhoso Então Consegui Entender Certas coisas Com ele Que por mais Que alguém Às vezes Já tenha me falado No primeiro curso No primeiro curso Eu não sabia nem Onde eu estava Você não consegue Nem habitar O seu corpo direito Você fala Tá, microfone Texto, time Fala, inglês Ouvido O que eu faço Então a pessoa Está falando com você Algumas coisas básicas É E você Não consegue absorver Aquilo Porque você está Muito ansioso Você está muito nervoso E aí o tempo vai passando Se o nervosismo diminui Ah, tá Agora já está normal Passar a marcha E pisar na embreagem Já consigo ouvir Alguém conversar comigo Aí você entende Melhor as coisas Então Para mim é sempre bom Revisitar alguns lugares Refazer cursos Estudar com pessoas Incríveis Porque ela sempre tem Alguma coisa Para te acrescentar Mas é um perfil meu De sempre querer Estudar muito Fazer muitas coisas Né Mas não Mas tem pessoas Que Não Sentem essa necessidade E aí o que eu indico É estudar Para se atualizar De tempos em tempos E tal Mas não eu que Acabo um Começa o outro Acabo um Começa o outro É uma coisa Que tem uma hora Que agora Nem dinheiro Eu tenho Nem dinheiro Eu tenho mais Para fazer isso Então esse próximo ano Eu já falei Sem cursos Exceto Sei lá Luiz Carlos Por si Vai dar um curso Em São Paulo Eu quero fazer Eu sou muito Fã do trabalho Dele A voz dele Eu penso até Em começar A fumar Charuto Whisky Todos os dias Para ver se a minha voz Pesa um pouco mais Eu admiro muito O timbre dele Mas a interpretação Do cara É genial Eu acho ele Um artista Incrível Dentre muitos outros Que eu tenho amizade Francisco Bretas Armando Tirabosca Se eu começar a citar Aqui a gente não para Porque faz uns anos Que eu trabalho Na dublagem Então eu acabo Conhecendo algumas pessoas Mais a fundo E aí você tem Uma admiração incrível Felipe Maia Nossa como eu gosto Do Felipe Maia também E aí você Ele é Ele é muito A humildade dele Versus a competência Tipo não acompanha Sabe Ele é um cara Extremamente competente Extremamente talentoso E extremamente humilde Dentro do estúdio Aí eu Primeira vez que eu gravei ele Eu falei Cara Porque eu entrei na dublagem Tem pessoas que entram Na dublagem Porque elas são fãs De alguém né Ou porque elas gostam Muito de um trabalho E falam Nossa o Guilherme Briggs Caramba O Nil da Mata Meu a galera É Obcecada né E aí resolve Seguir os passos Eu comecei Porque cara Eu sempre quis ser artista Que tipo de arte Eu me identifico mais Ah teatro Eu gosto Mas Não é o meu forte Ah cinema Hoje eu já fiz alguns cursos De audiovisual Porque é uma linguagem Que acompanha a dublagem Quero me atualizar Gosto também Mas Veio depois da dublagem Não antes Então Meu desejo original Era dublagem Então eu fui sem conhecer ninguém Eu não conheço ninguém Não tenho parente Nada Então eu fui conhecendo as pessoas Nesse caminho Então Quando eu conheci o Felipe Maia Eu não sabia que eu era tão fã dele Sabe Foi depois que eu conheci Daí eu falei Não Esse cara realmente é diferenciado Entendemos É E muitas outras pessoas Assim que É injusto Porque eu não Não tenho condição De citar todo mundo Mas muitas pessoas Que fizeram diferença Assim na minha carreira Às vezes só de De parar cinco minutos Pra conversar comigo Me explicar algumas coisas Me dar as primeiras oportunidades Nossa Fábio Campos Rodrigo Martim Bruno San Gregório Vixe Tem tanta gente Que E E É isso em uma casa só Essas pessoas De uma casa só Em outras casas É Em outras casas Meu Muita gente Muita gente Eu não sei se você já viu Tipo assim Eu Sem querer cortar É Tô Eu posso perguntar Uma pergunta Sobre O The World And With You Ah sim Do Eu não sei inglês Desculpa Sebastião Eu não entendi O que você falou É Do Baseado no jogo Da Square Enix Square Enix Square Enix Exatamente É Aquele anime O jogo Do Shinigami Isso Isso Queria saber Se você já conheceu O jogo Já chegou a jogar Já viu Any Kingdom Hearts Também Olha Não Eu Eu tenho idade Pra isso Eu tenho idade Pra isso Porque eu peguei Antes do Nintendinho Né Mas eu não joguei Eu não cheguei a jogar Aí quando o Fabinho Me explicou O que que era Aí eu Dei uma pesquisada Pra entender um pouco Melhor o jogo E eu acho Que tem até Uma releitura dele Que eu não sei Se vai sair Pra Playstation 4 Ou se Ah Eu não lembro O videogame agora Ou se seria pro Nintendo Switch É Eu não sei mesmo Mas eu sei Que teria uma versão Atualizada Com o gráfico Atualizado Sim Puta O mundo meio aberto Assim ali De exploração Super louco Assim E tipo assim E tu Tu conheceu Direto quando Fui dublar Né Conheci direto Quando eu fui dublar Muitas coisas Né Eu vou sumir Tá vendo Esse daí É um ponto Que eu não acho legal As pessoas Que eu converso Elas tem muita cultura Nesse sentido Muito conhecimento De saber Dos anos 60 70 80 E as bandas As músicas As séries As histórias Eu sou meio Alinado Assim Eu pesquiso Coisas de autoconhecimento Que eu gosto muito Constelação Funcionamento do cérebro Tem coisas assim Que eu vejo Mas as vezes Da própria Poxa Mas tem gente Que sabe Cara Tem gente Que eu converso A pessoa manja De tudo Lê pra caramba E coisas assim Que as vezes Eu me sinto envergonhado Por exemplo Tem um negócio Chamar Guia do mochileiro Das galáxias Já ouvi falar Então Já ouvi falar muito Dizem que é genial Isso né E falam da hora Da aventura Uma série de desenhos Coisas que eu não Peguei muito Essas fases E que eu acabo Sendo ignorante Acabo não conhecendo Tem gente Que Que puta Fala quatro línguas Visitou um monte De países A pessoa conhece De tudo Do início Do mundo Filosofia Até Segunda guerra Mundial Até Neurociência E você fala Meu Como que essa pessoa Conhece tanto Fala sobre pintura A pessoa conhece Impressionante Armando Tirabosque Esse cara E Tipo assim Tu Tu teve Algum papel Difícil Na hora de dublar Assim Por exemplo Com um seriado Uma língua Que você Tipo Você foi dublar Em cima daquela língua E essa linguagem É complexa É difícil Tipo Coreano Chinês Que você não sabe Que o cara Tá gritando Ou tá falando alto Ou se tá Feliz Tá triste Teve alguma coisa Assim É Eu O que eu Acredito Eu acredito Que sim Pra mim Todos os personagens Tudo é difícil Pra mim Pra falar a verdade Sério Como é isso Tudo Tudo pra mim É desafiador Assim Quando Vou Vou dividir Em duas Em duas modalidades Tem coisas Muito fáceis De fazer E tem coisas Difíceis De fazer As fáceis Geralmente São São Reações Coisas que Tão em off Ou seja Não aparecem Na tela É um cara Que grita Lá no fundo Ah me vê Uma cerveja Pronto Então São coisas Que você não Precisa se preocupar Em sincar Você não Tá vendo O tamanho Dele Você não Tá vendo Ninguém Tá vendo Porque Porque Imagina Se ele tem Uma boca Ali Pra sincar Se ele levanta a mão E as vezes Não tem texto E fala alguma coisa Você fala O que que eu coloco Ali Obviamente o diretor Te ajuda O técnico As vezes ajuda Também Enfim Existe uma colaboração Ali pra você Chegar a um resultado Porque As vezes Tá compondo Um vozerio Que não tem o texto Pronto Mas tem uma pessoa Lá falando E aparece Na tela Aí você precisa Cobrir E aí os diretores Experientes Sempre vão te ajudando Muito com isso Agora Isso já tá Numa categoria Que é mais fácil Porque é uma participação Muito curta A carga dramática É pequena O texto é pequeno A reação é pequena De você estar atento Hoje Com Com os anos De dublagem Que eu tenho Que não são muitos É uma coisa Que eu já tenho Mais segurança Pra fazer E tem coisas Que você acaba Fazendo rápido Agora Vamos colocar A outra Que são os trabalhos Mais Mais complexos Que já é Quem tá em campo Já Por exemplo As vezes é em inglês Mas é um Um reality show E aí o reality show A pessoa Não é um ator Que pensou Na pausa dramática Ali Ele tá falando Da embreagem Do carro Que ele vai trocar Ele não pensa Na pausa Tem uma coisa Que um amigo meu Spencer Ele falou Que eu achei Super pertinente Assim Que eu achei Muito divertido Ele falou Americano Ele não faz Pausa Na intenção Ou no ponto Ele faz pausa Quando acaba O ar dele Por isso Que você ouve Ali de shows O cara fala 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 Faz uma pausa Num lugar Que não tem Nada a ver E depois Continua Aí ó Pra gente Em português Não faz No menor sentido Aquela pausa A gente não pausa No meio da Fala E depois continua E eles fazem isso Aí a gente fica Puta Que que eu vou colocar ali Porque vai ficar horrível Mas a gente Tem que entender É outra língua É outra prosódia Outra Outra cultura Outra cultura Então quando a gente faz A versão brasileira Tem gente que estranha A dublagem Primeiro que a qualidade Do áudio De estúdio É diferente Da qualidade Do áudio ambiente Isso precisa ser adicionado Depois de uma maneira Que não é orgânica Embora alguns Originais Já sejam assim O pessoal tá lá Fazendo cena Em campo aberto E depois todo mundo Vai pro estúdio E faz Se dubla em inglês Tem até um vídeo Do Hugh Jackman Falando isso Tem gente que Dolatra esse vídeo Tem gente que acha ridículo Mas eu adoro Pra falar a verdade Do Hugh Jackman Se dublando Na cena das árvores Lá e tal Porque o áudio original Ficou ruim Áudio aberto Suja muito Muita coisa Então ele se Ele se dubla ali E aí já causa Um estranhamento Essa série de coisas Por mais que esteja Bem dublado Que esteja natural As pausas Não são naturais De ouvir pra gente Porque eles pausam Em lugares Que nós não pausamos E a gente tá fazendo Uma versão brasileira E tem que respeitar A pessoa parou de falar Você para também A pessoa continua falando Você faz as suas marcações E isso já é um pouco difícil Pra mim já é um pouco difícil E dublagem de anime Também é difícil? Nossa É É É porque assim Uma pessoa real Ela às vezes Faz um movimento de boca O outro sem som Daí você fala Poxa Preciso colocar uma sílaba mais Preciso colocar uma coisa mais Anime Cara A pessoa que faz o desenho Não é a mesma que falou Então às vezes Tá faltando muita boca Ou então o desenho Abre três bocas E a frase tem Duzentas palavras Nossa Você fala Mano Como é que eu adapto isso? E mais uma vez A direção Me ajuda Nesses casos Tem coisas que eu consigo Resolver sozinho Porque é uma coisa Que me chama muita atenção Eu gosto de ver isso Mas É uma coisa que Vai acontecer muito Em anime É O projetista lá O cara que fez o desenho O animador Fez lá muita boca Ou fez uma boca Que não para Mas no áudio Você tá ouvindo A pessoa respirou A pessoa parou Só que o desenho Não parou Não adianta eu seguir o áudio Porque quem tá assistindo Não tá ouvindo o áudio original Tá só vendo a imagem Então eu tenho que Ir pela imagem E aí você fala De embesta falar Que nem um capeta Pra ver se você consegue Preencher tudo E às vezes Você precisa respirar Às vezes É né Ser humano Precisa respirar E às vezes dá pra fazer Uma edição Cortar ali O pessoal fala Pode fazer uma pausa Nesse ponto aqui Que a gente puxa Enfim São outros desafios Inclusive A gente aqui A gente aqui A gente faz Dublagem amadora A fã dublagem Inclusive A gente tá A gente Caso eu né Tô coordenando Uma dublagem De um anime De boxe Alguns animes De boxe Né Legal E Inclusive Tem essa questão Tem vezes Que o personagem Tipo No anime antigo É um anime antigo Né Que nunca foi dublado Né Ele tá falando Tá mexendo a boca O cara O cara não fala nada Aí tem vezes Que o cara Não mexe a boca Literalmente O cara não fala E ele tá falando Tipo assim Um muito obrigado Tá com a boca fechada É E aí Ele tem Não 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 Absurdo né Tem que se atualizar aí Pedrão Senão É o personagem Essa é uma palavra Essa é uma palavra Que a gente brinca Na dublagem Às vezes Porque Tem palavras Que principalmente P, B e M Que são as bilabiais Você vê o lábio Encostando A boca batendo E tem gente que É E tem gente que articula bem Né Fala bastante Só que tem gente Que fala com aquela boca Meio assim Tô meio cansado Fala isso E depois E tem coisas Que você não vê a boca Mas você fala Meu, da onde vem tanta palavra E a pessoa tá falando Você tá ouvindo o som Mas parece que a boca não mexe A gente fala Ah, entendi Vem trílogo com ele E aí você não pode Articular demais Tem gente Que acha super importante A pessoa É Quando fala Fazer todo o movimento Do labial Porque tem gente Que tem Alguma dificuldade auditiva E ele vai tentar Ler o lábio da pessoa Então Pra ela Isso é super importante Já Imagina Como é que Né Tem gente Que não consegue Fazer isso Não sei Acho que é a questão De Eu não sei o nome Exatamente De O que você falou Eu esqueci o nome Eu acho Que é uma questão Nesse caso De dicção mesmo Isso Cada pessoa É Cada pessoa Tem uma dicção Característica Eu tenho a minha E tem gente Que tem a dicção Mais aberta Que a minha Articula Muito mais a boca Tipo A pessoa abre bem Pra falar Todas as palavras Tem gente Que fala dessa maneira Facilita Com certeza Mas quando a gente Fala de dublagem Dublagem É a imagem Eu tenho que dublar O que tá ali Se eu tiver Sobre articulando Hiper articulando E a pessoa lá Não tá Vai ficar uma dublagem Que não sai daquela cara Na fala normal Na fala normal Sim Na fala normal Total Sim A pessoa lê lábios Se você fala mais Articulado Mais pausado As pessoas comunicativas Têm essas habilidades Mais protuberantes De articular melhor E tal Inclusive Você não pode Ficar com a boca fechada Ou falar Com a cabeça baixa Falar que nem Ou falar que nem Documentário da History Channel É Os locutores Geralmente eles Colam a boca No microfone Tem a sua distância Ele já tem um baita De um vozeirão Que eu conheço algum Você fala No caso Que essa voz Tá saindo dessa pessoa Não Eu digo documentário Quando aparece O cara falando Tipo Num doutor Sei lá Ele fala assim É que eu Tava ali Tipo Eu não sei É É Eu me lembro Na dublagem Antiga É É É porque Geralmente A pessoa Ia seguindo Pelo Inglês Porque o documentário Ele tem um formato Que é diferente Do drama E você vê Por exemplo Os formatos De drama Anteriores Também são Um pouco Diferentes Do formato Do formato De drama Atual Hoje você vê Que as articulações São minimalistas As conversas É Você vê que a interpretação É muito menos carão Muito menos falseta Tipo assim Imagina o Ace Ventura E o Máscara Jim Carrey Com aquela expressividade Aquele caretão todo Fazendo todas Aquelas caras e bocas E você tem que Hiperarticular E é uma interpretação Facesca Mesmo pra TV Pro audiovisual Aí depois você pega Um Joaquin Fênix Fazendo Coringa Você vê que são linguagens Totalmente diferentes E é cinema Então você tem que Seguir muito aquilo Você ouve Eu assisti o Coringa Dublado e legendado Umas Quatro vezes Assim Duas vezes cada um Tirando as que eu assisti Por prazer Mas pra estudar Pra estudar E ver a diferença Do áudio original Pro dublado Pra ver a interpretação Original do Joaquin Pra ver a interpretação Do dublador Coisas pra estudo mesmo Pra análise E qual conclusão Você chegou A conclusão É que assim É assim Quem é ator Trabalha com Com os objetos internos Aquilo que faz sentido Pra si Com a expressividade E é o que eu falo Existe uma qualidade No áudio Dublado Que ela é diferente Do áudio original Que pega toda a ambiência E a voz do Arthur Fleck Ali no meio da sala Com o ambiente da sala Com a microfonação da sala Com tudo ali E a pessoa que vai pegar A voz dele dublada E equalizar a voz dele Só dublada Então já existe Uma diferença de áudio As pessoas podem Não estar falando nada Mas muda do original Pro dublado Em alguns momentos Você vai ver Que existe uma diferença Então existe uma diferença De percepção natural Que assim O nosso cérebro Ele calcula naturalmente A projeção Que a gente vai usar De acordo com o ambiente Com a situação Com o lugar que a gente tá A gente não pensa Deixa eu falar baixinho E bem articulado Agora A gente só fala A gente só se comunica É natural Então a gente espera Certa naturalidade Ao ouvir também Então quando a gente Tá ouvindo Aquele ambiente Onde a pessoa tá A gente espera Uma certa naturalidade Do áudio que vem E a dublagem Nem sempre E as vezes O filme não é mixado aqui As vezes a gente Manda as vozes Capta as vozes Manda pro estúdio Que vai mixar lá Em Miami O filme E mixa tudo De todos os países E solta o filme Então são qualidades Diferentes de trabalho Agora a interpretação Tá muito legal Tá bacana Mas você vê Alguns minimalismos Ali no original Que só o Joaquim Fênix Sabe o que ele tava pensando Só o Joaquim Fênix Sabe quantas tomadas Ele fez Pra chegar naquela versão Os cortes Que o diretor fez E ainda assim A dublagem Ficou muito bacana Mas é um filme Que ele é muito Introspectivo É um filme De muitos objetos internos Você vê no olhar dele E a dublagem Não tem olhar Pra passar Ela tem que passar Tudo que tá no olhar dele Através da voz Então você costuma Ter cargas dramáticas Diferenciadas É uma versão brasileira Uma versão do filme Por exemplo Se você Eu e você Vamos fazer a mesma cena Uma cena de medo De conflito Tem certas coisas Que me causam medo E não são as mesmas Que vão causar Pra você Né Então eu e você Vamos pensar Em coisas diferentes Na hora de fazer Aquela cena É a mesma coisa A gente não tem como Saber o que o Joaquim Pensou E há quanto tempo Ele tava introspectivo No personagem Até porque ele faz Um estudo Ele faz um laboratório E ele vai até Uma casa De tratamentos psicológicos Pra ver o comportamento Das pessoas Aquela risada Aquele comportamento Da risada O comportamento De um esquizofrênico Um surto psicótico Ele faz um laboratório De três meses Ele vive o personagem Por exemplo Se você já viram O documentário Jimmy e Andy Que é o Jim Carrey Fazendo Andy Ah esqueci o sobrenome Dele agora Mas é o Jim Carrey Interpretando esse cara Ele tem um método Que ele não sai Do personagem Ele vive seis meses Aquela pessoa É insuportável Pra quem tá do lado Inclusive Porque era um personagem Uma pessoa Que era muito complicada De lidar né Então ele tem Uma possibilidade Que a gente chega No estúdio e fala Olha você faz ali O Coringa No anel Um você começa O seu protagonista Ele passou por isso E se tem um briefing Generoso Se for dez minutos Né E sai fazendo Então como que Como que se compara O laboratório De uma pessoa com a outra Por isso tem que ser Um excelente ator Que ele tem que ter Esse laboratório De interpretação De vida né Quem Quem dublou Foi o Hélio né Meu Genial Ele é um dublador Incrível De muitos anos Eu sigo ele nas redes Adoro ver o trabalho dele Ele faz muitos Trabalhos legais Então uma pessoa Que tem condição De De passar pra gente A ideia O drama original Do filme Mas lá é uma versão Brasileira Nunca vai ser o Joaquim Fênix Falando em português Análise complexa Principalmente de um filme Porque você falou Que existiu Quatro vezes né Então tipo Alguma conclusão Você acabou chegando né Ah que eu cheguei Que o filme É maravilhoso né Inclusive eu fiz Uma análise Desse filme Do E eu gostei Eu gostei Eu gostei pra caramba Também Foi uma das minhas Análises mais Bem futuras Inclusive Inclusive o Pedro Calabres Ele tem um Daquele canal Do Neurovox Ele faz uma análise Psicológica Do filme Do filme inteiro É porque Você vê É um puta filme Um hype gigantesco Então óbvio Que ele aproveita também Mas pra você ver Como A história do filme Ela é genial Assim E as nuances originais Elas acabam sendo Mais detalhadas né Pelo tempo Pela experimentação O áudio de cada um A voz original de cada um É um filme que é gostoso De você ver original Sim Agora você não Eu não entendo inglês Eu estudo não só Pra dublagem Mas pra interpretação Eu quero ver o que o Joaquim Tá fazendo Eu quero ver o olhar dele Eu quero ver como ele chegou naquilo E tem cenas que o Hélio Colou nele E estão perfeitas E tem cenas Que são um pouco diferentes A versão brasileira Da original Isso acontece É normal né Não tem como ficar igual né Porque não é uma coisa Não tem como E é impossível ser replicado né Como você mesmo falou O cara O ator que tá lá O que ele tá sentindo Não tem como a gente sentir Dentro de um estúdio Não é impossível E as experiências Que a gente tem na vida Também são uma somatória disso né Uma pessoa por exemplo Sei lá Que sofreu um assalto Ou que já Teve uma decepção Alguém na vida dele Já morreu Se ele for pegar um filme Que fale sobre isso Ele vai conseguir Ter uma conexão melhor Do que alguém Que nunca passou por isso Né Exatamente A maioria das nossas experiências Influenciam muito No nosso trabalho No nosso trabalho também né Mas mudando de assunto Deixa eu fazer uma pergunta Que o Pedro né Só tava fazendo ele Pergunta É Talvez você ache Engraçado isso Talvez você Seja a prova viva Essa Essa minha pergunta Que a gente não pode Jogar um livro Pela capa É Você disse que tá Na dublagem Há nove anos É isso? Eu comecei A minha mudança De carreira Há nove anos Mas eu comecei A dublar Porque antes De eu ter O meu registro Profissional de ator Eu não poderia Nem exercer a profissão E depois que eu tive O meu registro profissional Eu continuei Estudando mais um pouco Eu Como eu não confiava Na minha permanência No mercado Na minha entrada Como eu falei Eu achava que eu era Uma pessoa muito ruim Ainda despreparada Eu fui me tornar técnico Ainda Pra levar as duas coisas Em paralelo Então a primeira dublagem Profissional que eu fiz Ela foi em 2018 Então foi quando Eu de fato E aí você começa A fazer uma hora por mês Depois quatro Depois oito Depois dez Depois quinze Vinte E assim você vai Uma hora Você se estabelece Vivendo só disso E como ator Você tá há quanto tempo Eu me formei Em dois mil e dezesseis Como ator Dois mil e dezesseis Você Em dois mil e dezesseis Em que ano Eu Oitenta e cinco Oitenta e cinco Eu Tava O Pedro me mandou O link do Do teu Instagram Pra eu dar uma olhada Se tinha alguma coisa Do seu trabalho Porque a gente tem que Tem que dar uma olhada Na pessoa Pra gente fazer Algumas perguntas E assim Sim O que que eu imaginei Tá meio defasado Gente Oi O Instagram Tá meio defasado Nossa Pra rede social Eu sou muito ruim Cara Mas as fotos Eu nem tenho facebook Eu não tenho muito Não Tem foto Que é desse ano Tem foto Que é desse ano Então acompanha Meu raciocínio Eu vi o teu Instagram E eu pensei Uma coisa Completamente Diferente Da história Que você contou Ou Ouvi o que eu imaginei Eu falei Caramba Dica Esse cara É um cara Bem afeiçoado O que que eu supor Que ele já tenha Trabalhado Talvez Antes da dublagem Ele tenha sido Modelo Ou quem sabe Eu acho que ele deve Ter atuado Em algum filme Ou talvez Sei lá Alguma novela Foi isso que eu imaginei E Você viu É completamente Diferente Completamente Diferente Mas eu achei Que fosse isso Eu achei que você Trabalhava Antes da dublagem Com uma coisa Mais relacionada A imagem A sua imagem Eu achei que você Por exemplo Fosse ator Há mais tempo E tivesse mais Em teatro E depois Você decidiu Para dublagem Você viu Completamente A realidade Você tinha razão Você tinha razão Achei engraçado A questão do modelo Inclusive Para quem quiser Acompanhar Eu tenho o Instagram Pedro Deixa o link Na descrição Também Tá bom Isso mesmo E aí É isso mesmo Obrigado Você falou Você falou Que Toda a sua trajetória De como teve Tantas mudanças De profissão De pensamento Teve Algum Alguma pessoa Ou alguma coisa Em especial Que Deu esse estalo De Poxa A dublagem Parece ser legal Você mencionou Chaves Por exemplo No Chaves Você ouviu Alguma voz Que você falou Poxa Esse cara Hoje é uma inspiração Para mim Mesmo que tenha morrido Ou alguma coisa assim Ou não teve Um específico Não Depois Não teve um específico Mas depois Que eu me envolvi Com o mercado Você tem um olhar Diferente Antes eu tinha Um olhar De consumidor Então eu ouvia Os desenhos E eu achava Nossa Que animal Puta Como ficou engraçado Isso E como a carga Emocional do desenho A carga dramática Do desenho Da arte Pode transformar As vidas Das pessoas Então eu vejo Um filme Eu vejo Um filme E eu sempre Fico Cara que genial Isso Minha vida era assim Agora é assado Eu posso fazer isso Então a arte Ela me transforma Mas tem pessoas Que assistem Só como entretenimento Querem dar uma risada E esquecer Depois de meia hora E tudo bem Então pra mim Antes eu tinha Um olhar De consumidor Mas sempre Admirando muito O conjunto Todo artístico Que estava ali Não especificamente A voz de alguém Mas depois Que eu falei Cara A dublagem É muito incrível Porque olha só O que ela consegue fazer O Chaves Ficou tão localizado Aqui Tanto as vozes As expressões Como os personagens Que o Roberto O Bolanhos Ele comentou Que a dublagem Melhorou O programa E de fato Você vê algumas coisas Dubladas Você fala Eu não consigo ver Isso original É verdade Inclusive Eu acho que a qualidade Do áudio Do original É inferior A da brasileira Estou falando Da qualidade Assim Porque foi gravado No lugar Tinha o microfone Lá perto E é um negócio Antigo Já tem mais de 40 anos Exato Aí quando você Compara Esse tipo De qualidade Que não tinha Efeito especial Exceto a pedra De Júpiter Essas coisas Que eram Muito simples Para hoje São tosas Para hoje em dia É Para hoje em dia Que você consegue Colocar um dragão Numa privada Você consegue Na época não Na época O grande Efeito Era A pedra De Júpiter Lá voando Com o extrato De energia volátil O sofá Que subia Ou você Com você mesmo Contra a roupa Né cara Tipo Exatamente Os gêneros lá Com seu barrigo Exatamente Era o grande Efeito Era aquele Sim Mas auditivamente Falando não Então a dublagem Acompanhou muito bem A produção Né Então aquilo Aí depois Que eu Fiz a escolha Aí eu passei A olhar os trabalhos E a ter um foco Diferente Porque aquilo Ia acrescentar Com um olhar Mais crítico Eu sou uma pessoa Que eu sou facilmente Enganada Eu falo a verdade Para vocês Então as vezes Eu começo Com um olhar crítico E dá cinco minutos Eu estou envolvido Na história Já era Posso tentar Comprovar Se é realmente Facilmente enganável Tem Mas o que vai acontecer Eu sou enganado Você já vendeu Em algum momento Da sua vida Da Rinode Ah não Isso não Você não é Tão facilmente Assim A pessoa que fala Falta de oportunidade A pessoa que fala pra mim Que é facilmente Enganada E nunca esteve Num negócio De esquema De pirâmide Não é tão facilmente Enganada É Pode ser Pode Faz sentido Mas Mas eu Eu sou Meio ingênuo Em alguns aspectos Ah isso E aí É Enfim Aí o que acontece É que Depois Eu comecei a olhar Deixa eu ver o trabalho Mesmo Do Carlos Saida Do Nelson Machado Fazendo o Chaves E depois Ele faz o Alma Negra O Saida Faz o Alma Negra Faz o Rasgabucho O outro vai fazer lá Faz o Super Homem Mexicano Eles fazem muitas coisas E você vê que a voz Tinha que acompanhar um pouco Porque a voz do Kiko Lá Bestão É diferente da voz Do Chinesinho Então você Meu Tem muita diferença De um personagem Pra outro Então era muito legal De ver essa construção deles Era muito legal E cara Que dublagem Maravilhosa E hoje Ele me influencia muito Hoje eu conheço O Carlos Saida Eu consegui conhecer ele Nos estúdios É um cara genial Assim Ele é muito humilde É um baita de um artista Adora teatro E aí depois sim Depois as vozes Depois Você vai conhecendo Os trabalhos De cada um E você vai identificando As linhas Que te chamam mais atenção Você vê que a dublagem Como a gente falava Dos formatos Nos anos 70 É diferente da dublagem Dos 80 90 Pra agora Antes todo mundo Dublava na mesma bancada Junto As pessoas já devem Ter comentado isso Pra vocês Então o microfone Tava a uma certa distância Todo mundo tinha que Gravar o mesmo take Acertar o mesmo take Eu não peguei essa época Eu já peguei a época Do Pro Tools Então a projeção De voz era diferente A interpretação Das pessoas Nos filmes Era diferente Porque vinha muito Do teatro Do cinema mudo E no cinema mudo Você tinha que ter Muita expressão Você tinha que ter Muito movimento Depois Isso foi adaptando E as coisas Começaram a ter áudio Então hoje Aquele áudio intimista Aquele foco Bem na sua cara Coisas muito diferentes E a dublagem Ela tem que acompanhar Então não adianta Eu chegar projetando Que nem eu projetava Nos anos 80 Num filme de hoje Vai ficar over A gente tem que acompanhar A linguagem Então você Começa a identificar Quais linhas Que te chamam Mais atenção Quais formatos São mais legais Produtos Eram diferentes Naquela época As comédias Tantas coisas O tipo de cinema Nossa É muito bacana Começa a viajar Nisso Você vê uma série De trabalhos diferentes E aí você começa A ver dubladores Que acompanham Essa flexibilidade Se o cara Pega um pastelão Ele faz o pastelão Se ele pega um drama Ele faz o drama Se ele pega Uma comédia Mais sutil O francês Ele faz Aí você vê Como a voz dele Ele trabalha diferente Porque a voz É um resultado Do seu estado De espírito Da sua energia Da sua interpretação E tem muitas pessoas Que às vezes Não conseguem identificar isso Mas pra mim É um baita De um estudo E aí sim Você começa a admirar Certos profissionais Porque você fala Que você consegue ver Que eles chegam Em lugares diferentes Em resultados artísticos Diferentes De interpretação Diferentes Tem gente Que às vezes Você não reconhece A voz Tem gente Que tem a voz Tão característica Que a pessoa Tá num vozerio Ela falou um A Você já Já sei quem é Nesse vozerio E tem pessoas Que tão ali Em campo Faz um personagem Tem a voz Extremamente flexível Extremamente flexível E aí você fala Mas é o mesmo Que fez aquele ali É o mesmo Aí você fala Porra Quero chegar nesse lugar aí Né Aí você vai É E você falou Que você Você fez Você agora Também é técnico De Som É Eu trabalho com captação De áudio em dublagem Né A dublagem Ela é um Existe todo um processo Né Vamos entender Quando eu falo Um tripé No estúdio Né Mas antes do estúdio Tem a parte de comunicação Com o cliente Tem a parte de tradução De corte de texto Tem a produção Que escala Que passa as escalas Para os dubladores O diretor Está vendo o filme Está escalando Os dubladores Depois tem o tratamento Enfim É um processo gigantesco Mas dentro do estúdio A sua área Que você está fazendo A minha área Ela é dentro do estúdio Então Para que a dublagem aconteça Você precisa do dublador Do diretor E do técnico de áudio É isso que você se formou Hoje eu sou técnico de áudio Também É uma profissão Que eu não pretendo manter Na verdade Desde o começo Como eu falei Eu me formei Para estar disponível Aprender E poder pagar as contas Até que a dublagem Até que o trabalho De atuação Hoje em dia Eu já vejo De uma forma mais ampla Até que o meu trabalho De ator E seja No teatro Seja artista de voz Seja em game Seja Como dublador Até que esse Constructo artístico Me sustente Mas você acha Que feito esse curso De técnico Te ajudou de alguma maneira Não financeiramente Estou dizendo Te ajudou de alguma maneira Na parte da dublagem Em si? Nossa Muito Muito Principalmente na parte De contatos Né? Não só na parte De contatos Mas por exemplo Vamos supor Hoje eu gravo De segunda A sexta-feira Cinco horas por dia Eu tenho contato Com muitos dubladores Sim Mas eu vejo Eles trabalhando Eu estou com o texto Do meu lado ali Eu estou fazendo Umas pausas As divisões Estou estudando Enquanto ele está Fazendo o ensaio dele Aí a hora que ele grava Eu falo Caramba Ele mudou isso aqui Puta que legal Você vê por exemplo Samira Fernandes Dublando Mas você não vê o resultado Você vê o processo dela E é genial Você vê o processo Do Armando Tiraboski É genial Você vê o processo Do Felipe Maia Então você Você está aprendendo O tempo inteiro Se você estiver atento Para aquilo Né? Então é uma oportunidade De você trabalhar Com N pessoas Por exemplo Alfredo Rolo Ele faz parecer fácil A dublagem Samira Faz parecer fácil E aí você está com o texto Ali Você fala Mano Como que resolveu Isso tão rápido E tão natural E foi São pessoas que fazem Parecer fácil Entende? E tem muita flexibilidade Que são muito boas E assim São nomes que vêm Na minha cabeça Superficialmente agora Mas tem muitas pessoas Que são assim E tem muitos outros Que estão começando Aí você já sabe Já passei por essa dificuldade Porque eu não gravo Só gente experiente Eu gravo gente intermediária Gente que está iniciando Tem profissionais Que estão há muito tempo No mercado E fazem sempre a mesma coisa Tem profissionais Que estão há pouco tempo E tem uma flexibilidade Vocal maior Varia muito Varia muito Então é uma escola O tempo inteiro Você está aprendendo Então me ajudou muito Não só A exercer a profissão De dublador Como na parte Do networking Porque Eu contribuo também Com o trabalho Das pessoas E daí eu consigo Me apresentar De um jeito melhor Eu conheço as pessoas Há muito tempo Então tem gente Que eu falo há quatro anos E que agora Foi me dar uma oportunidade De fazer um vozerio Com ela Por exemplo Para conhecer o meu trabalho Porque eu sou iniciante Embora eu esteja Há nove anos No mercado Desde 2018 Que eu comecei a dublar Então quem está Há quatro, cinco anos Ainda está começando Você vai começar A ficar intermediário Com dez, doze anos Tem gente que é muito excelente E claro que adianta Esse processo Mas eu sou uma pessoa Comum Então eu me dedico Estudo Para poder acompanhar O mercado E não estragar Muitos filmes Então Nessa teoria Eu conheci Me ajudou muito A ter um Não só o networking Como aprender mesmo Entendo Entendo E Uma coisa Deixa eu ver aqui Minhas perguntas Pode fazer No Sebasti Se tu tiver Bom Eu acho que Você Falou Cobriu bastante coisa Do que eu poderia ter perguntado Mas Eu faço sempre Essa pergunta clássica Para todo mundo Que eu tenho Essa oportunidade Se você Tivesse o poder De influenciar Alguém A te dar Uma escala De um personagem Específico Pode ser De uma coisa Que já lançou Ou uma coisa Que nunca foi dublada Ou uma coisa Que já foi dublada Ou uma coisa Que vai ser dublada Tem algum Personagem Ou alguma Alguma coisa específica Algum produto específico Que se você pudesse Você gostaria De dublada Eu acho que sim Eu Não vejo nenhum Que já foi feito Assim Porque eu acho Que cada um Que foi feito No universo Acontece Como tem que acontecer Mas eu Eu gostaria De fazer Sei lá Um demônio Sabe Uma coisa Que tem uma voz Distorcida E que eu conseguisse Dar conta Desse drive Tem um personagem De um jogo Que chama Diablo Que em dubla É o Percy Que ele faz O Asmodan Cara Que genial Aquele demônio E a voz Que ele coloca Ali pro Asmodan Então eu gostaria De poder fazer Um demônio Fodão Assim Que ficasse bom Porque como Minha voz é leve Embora eu tenha 37 É 37 Minha voz é leve Uma voz de adolescente Uma voz de um jovem Adulto Então eu gostaria De um dia Poder fazer Um demônio Foda Assim Que ficasse legal Seja num jogo Um efeito Ou sem efeito De uma imersa Não O efeito Eu mesmo Fazendo Pode ter um pós Depois Porque a voz Do Percy Ela tem um efeito Porque como O demônio É muito grande Eles colocam Um eco Os espaços São grandes E tudo mais Mas você vê Que a qualidade vocal Que ele usa ali Não usaram Um pitch Por exemplo Que era pra deixar A voz dele Mais grave Ou mais aguda A voz dele mesmo É natural Tem uma dobra Porque eu acho Que ele tem Mais de uma cabeça Então tem uma dobra Mas você vê Depois pesquisa Asmodan PTBR Tem as falas dele Tem um com as falas dele Nossa São só algumas falas Do Asmodan Não tem nem imagem Eu acho que é o Diablo 3 Diablo 3 Tem o Você pode procurar Duas coisas Você pode procurar O trailer Diablo 3 Em português E aí você vê A voz dele Que ali tem Muitos efeitos Não só na voz Mas aí é vídeo Então tem o efeito Dele saída do inferno A fumaça As vozes Aí tem tudo Aí você fica encantado Ali já Mas você vê Que é a voz do Percy Eu acredito Que tem efeitos aí Pra dar uma ambiência E pra dar um Um dobro de voz Assim Você escuta Meio que a voz Às vezes dobrada E aí Você consegue No que tem em suas falas Identificar muito bem A voz Do Percy Inclusive Tem um ponto da cena Que ele tá dormindo Ele tá dormindo E ele acorda De um pesadelo É genial A interpretação do cara Eu sou muito fã Eu sou muito fã Eu gosto muito Então é isso pessoal Então espero que tenham gostado Obrigado Sebasti Obrigado Rodrigo Por estarem aqui Tem algumas considerações finais? É só agradecer A presença dele A gentileza De ter aceitado Nosso convite De estar aqui E compartilhar a história Com a gente É sempre bom As experiências Das pessoas E saber Da carreira Como é que ele chegou Que sirva de exemplo De quem está querendo também Servir de inspiração A história também É isso Opa E eu agradeço muito Pelo Agradeço muito Pelo convite Pelo carinho Pelo papo É sempre gostoso Falar do que a gente gosta Então A passagem é um assunto Que não tem fim A gente pega horas Para filosofar sobre Mas acho que é uma área Muito linda Ela trabalha não só Com a parte artística Mas com acessibilidade A versão brasileira Uma série de pessoas Que não teriam facilidade De ler uma legenda Ou entender o inglês E se sentem ali Envolvidas Identificadas Podem Assimilar os conteúdos Então eu tenho Muita admiração Pelos profissionais Dessa área Todos eles Desde a tradução Até quem De fato faz a dublagem Até quem Trata o áudio No final Então É muito bom Sempre falar sobre isso E eu agradeço demais O convite Obrigado gente De verdade E é isso galera É nóis É isso pessoal Até a próxima Até a próxima Até a próxima